Música Enquanto milhares de turistas desembarcam nos aeroportos da África do Sul, centenas de containers chegam carregados de produtos brasileiros. Entre eles, móveis e madeira do Brasil, que começam a ganhar espaço no mercado sul-africano. E eu tenho mais de 10 containers no ar agora. Nós trazemos 100 a 150 containers por ano desses produtos do Brasil e eles vendem muito bem. As empresas que nós distribuímos vão chegar a um número de, eu diria, de 200 empresas que nós distribuímos no Sul da África. As exportações brasileiras de móveis e madeira para o mercado sul-africano ainda são tímidas. Em 2009, os dois segmentos somaram pouco mais de 11 milhões de dólares, representando apenas 1% das exportações do Brasil para a África do Sul. Mesmo assim, o país tem potencial para aumentar esses índices. Aquilo que a Alemanha é para o mundo, em termos de tecnologia e mundo de negócios, o Brasil pode ser para a África. Porque o Brasil tem todo o potencial, tem todas as características de fornecer, não só produto pronto, mas ser o indutor do desenvolvimento africano. Vender, vir aqui instalar empresas no continente africano, vir instalar negócios no continente africano. Então, trazer não só o produto, mas trazer o negócio para cá, trazer business para cá. A realização da Copa do Mundo e, em especial, a imagem do futebol brasileiro, também ajudam na hora de reforçar parcerias nos setores moveleiro e madeireiro com a África do Sul. Todo mundo gosta do Brasil, o jeito que jogam o futebol. E, especialmente, quando as pessoas entendem que as coisas são do Brasil, quando as pessoas veem a equipe jogando, isso traz uma ótima imagem para o produto. Com a África do Sul, agora, traz mais de uma empresa para todos. E, nessa atmosfera, as pessoas estão dispostas de gastar dinheiro, para estar em tempo, para estar com todos. E, eles gastam dinheiro, e isso traz mais jobs, mais oportunidades para as empresas, para todos nesse país, a maioria dos empresários. Essa é a vibe, agora, na África do Sul. Uma troca de passes que ganha força com as similaridades entre os dois países. Eu diria que ambos são warm-feitos, muito muito como os South Africans. Então, a synergy ali foi imediatamente. A similar sensação de humour, eu acho, também. E, quando você está fazendo business, business é difícil, quando você está negociando e tudo isso. Mas, eu acredito que você pode confiar e formar um relacionamento e um parceria, e isso é realmente o que você está procurando. Eu não estou procurando apenas uma short-term business, mas uma long-term partnership, onde nós podemos beneficiar, nos benefícios, no fim do dia. Eles sempre fazem o melhor que eles conseguem para nos divertir. Nós sempre fazem o melhor que nós conseguem para nos divertir, por achar mais bons, mais bons, cada ano. Então, eu vou fazer o melhor que eles conseguem para nos divertir.